Olá pessoal! Hoje eu vou arrancar os dentes. Quantos dentes você vai arrancar? 3! Se você arrancar mais 3, eu ia arrancar 6 dentes. E eu tenho 6 anos. Você tem 6 anos? E ia arrancar 3 dentes de uma vez? Tá com medo? Eu já arranquei 2. Então vamos lá, né? Agora a gente vai pra onde? A gente vai tritíssimo. A gente vai tritíssimo. A gente já tirou o hachiz. Vamos entrar lá, né? Vai! Tá com medo, cara? Sim! Você é corajoso? Já vi esses dois? O que você vai fazer com os 3 dentes? Vou ficar atrás. Aqui! É aqui! É aqui! Oi pessoal! Sabe aquele dente? Mostra aí! Olha aí, olha aí! Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tomando sorvete! Tomando sorvete! Ah! O dente tá aqui, ó! Que calma! O dente tá aqui, ó! Nossa! O primeiro onde ele tava? Onde ele tava guardado? Aqui, ó! Tava aqui! Agora ele tá aqui, ó! Resondei! Que fintão! Agora guarda aí, né? Guarda aí! Guarda aí! E eu ganhei um presente! O que você ganhou? Ah! Um brinquedo! Um brinquedo! Foi difícil decidir! Mas conseguiu! Mostra o brinquedo! Vou pegar aqui! Depois! A gente vai fazer um vídeo com essa brinquedo! Ah! Mas tá de lado! Tem que mostrar assim! De pé! Na dedo, né? Ah! E eu tô tomando sorvetinho do meu amiguinho! Chiquinho! Seu amiguinho? Eita! Atrás do bem, ó! Só virar a câmera! Ah! Tá! Ah! Ei! Doeu? Não! 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 Não sentiu nada! Um pouquinho! Mas não tanto assim! É? Mas valeu a pena cortar e tirar o dente? Uhum! Então... Isso... E sorvetinho de pasta também! Sabe o que você tá comendo! Valeu a pena! Né? Uhum! Dá um sorrisão então ai! Não... Ah! Assim não! É porque eu tô comendo! Dá um sorrisão ai! tem os dentes para a gente terminar o bicho tá bom cadê o dente? cadê o dente? ele está bem aqui então o que a gente faz agora? então onde está? vou comer tá bom e agora vamos lá deixa você like a Tiffany tchau tchau tchau